Pelo menos há uns 20, 30 anos que estão tentando arrumar isso aqui e agora deram um tratamento de luxo. E nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a recuperação da área, que é uma área histórica, que deve ser valorizada. E segundo, essa intervenção arquitetônica que deu uma outra vida aqui para o Láquio da Alpândria. Eu fiquei, vamos dizer assim, extasiada. A Bíblia é pouca e o que vale é se querer. Constelação na Bíblia é pouca e o que vale é se querer. Mais e mais e mais e mais. E aí